Eu já lavei o meu carro, nevo um lençom Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois... Namorar... Curtição... Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Chora, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, volar Até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Liga mais tarde, vem balada Pede com as bandera E hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gata, me liga mais tarde, vem balada Canta assim ó... Se você me olhar, vou querer me pegar Em mim... Obrigado.